A CIDADE NO BRASIL A MADEM PAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ando nas ruas, sonho com a sorte Desafio o nosso peito, a própria morte Ando que a mata, ídolo a grata Sobe nas ruas, toda a nossa criançada E no morro, e nunca desce E no inimigo da pistola, resplodece Irracional, brasileiro Eu não sei a letra, mas estou com a mão no peito Irracional, brasileiro Nunca entendi o português do estrangeiro Irracional, brasileiro Eu não sei a letra, mas estou com a mão no peito Irracional, brasileiro Nunca entendi o português do estrangeiro Nunca entendi o português do estrangeiro Houve todo mundo Verás que o filho teu morreu na rua Teme a polícia que te põe a própria mota Minha dourada, em todas mil Ainda acredito no conceito do Brasil Só que eu sou eu, quem escreveu? Essa geração era outro povo, nunca entendeu Internacional pra dinheiro Eu não sei a letra, mas estou com a mão no peito Internacional pra dinheiro Nunca entendi o português do estrangeiro Internacional pra dinheiro Eu não sei a letra, mas estou com a mão no peito Internacional pra dinheiro Continuar, nunca entendi o português do estrangeiro Muito entendi o português do estrangeiro Oh, não!